Ao todo serão 54 horas de inovação em um dos eventos voltados para o empreendedorismo na região. Várias pessoas pensando em fomentar novos negócios que não só tragam lucros e resultados, mas que sejam inovadores e possam ser referência nas mais diversas áreas. André é um dos facilitadores do evento. Ele é empreendedor e por isso foi convidado para trocar experiência com os participantes. Segundo ele, há campo para empreender em diversas áreas. E para que uma ideia tenha sucesso, existem alguns segredos. Um empreendedor é o cara que identifica um problema, uma necessidade da sua solução e trabalha para resolver esses problemas. E é legal porque não necessariamente o empreendedor precisa ser um empresário, ter um CNPJ. O legal é ele aprender a atitude empreendedora e às vezes ele pode até ser um empreendedor dentro de uma outra empresa. Ele pode praticar o que a gente chama de intraempreendedorismo. O SEBRAE é um dos participantes do evento que é realizado em várias regiões do estado. A etapa de Tubarão é a quinta e ao longo do ano mais sete edições serão realizadas. A ideia do projeto é fortalecer as startups, que são novas empresas voltadas para a tecnologia com um modelo de negócio inovador. Então o que o cara vai aprender aqui, o que os participantes vão aprender aqui é como validar um problema, como validar uma solução, como criar um produto, como colocar esse produto no mercado, como conversar com o cliente. Tudo isso em 54 horas. Então é um exercício de empreendedorismo que ele tem. E claro que se sair uma startup daqui, como algumas já saíram desse tipo de evento, ótimo. Mas não é o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo realmente é capacitar novos empreendedores para que eles possam começar a pensar e empreender. A realização do evento em Tubarão conta com a parceria da Unisul e do Comitê do Centro de Inovação da Cidade Azul. A intenção da universidade é em realizar mais eventos deste tipo, que busque o desenvolvimento de novos negócios. Estar conectado num evento global com outras pessoas que queiram também estar desenvolvendo negócios, baseados na tecnologia, baseados no crescimento. Então é uma grande oportunidade para que também os nossos estudantes, e temos muitos deles aqui inscritos, da área de ciências da computação, de negócios, designers, publicidade, muitos inscritos, para que realmente eles possam estar participando dessa modalidade de evento e trazendo aí novos negócios para a nossa região.